Fala aí Alfredão, fala aí Jéssica, mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver essa biologia ao máximo. Continuando sobre zoologia, temos aí uma sequência de aulas de zoologia disponível para você, todas com material resolvido aqui, questões resolvidas, eu seleciono sempre quatro questões para a gente trabalhar aí o máximo possível do conteúdo abordado aí na aula de hoje, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Platão Minto e eu tenho certeza que é uma matéria que vai acrescentar bastante para você, beleza? Lembrando-se sempre, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, dá esse like, ajuda a gente a desenvolver aí cada vez mais, beleza meu povo? Tamo junto e roda essa vinheta que a gente está chique demais! É o bicho, é o bi! Aí, te falar, hein? Cada vez mais a tecnologia nos ajuda. Ai, daqui, fio! Foi! Foi! Vamos embora? Aí, meu povo, vamos brincar aqui hoje de Platão Minto, trabalhar esse conteúdo que eu gosto bastante. Primeira questão fala assim, A hidatose cística é uma verminose provocada pelo Exus Ransin Granulosus, verme chamado popularmente de Tênia anã. Enquanto a tênese tem como organismo causador a tênia sóleo ou a tênia, beleza? Ou tênia, né? Em relação às tênias, é correto afirmar aqui, presta atenção, em relação às tênias, não a anã, beleza? Então, as tênias aí, vamos nessa aí, vamos ver o que é que dá pra falar aí sobre esses carinhos, beleza? Na letra A diz assim, A tênia sóleo desenvolve o cisto e cerco nos músculos do boi. Meu povo, pra você não esquecer, existem duas, né? Tênia sóleo e tênia saginata, o tainia sóleo e a tainia saginata. A sóleo é a do porco, a saginata é a do boi. Aí tem gente que inventa coisas assim, eu gosto também, eu gosto, eu invento também, bizuzinhos pra gente lembrar. Ó, saginata, nata, nata de leite, né? Nata, leite, leite e boi, não leite e vaca, na verdade, né? Foi? Não? Não. Eu gosto de um outro também, ó. Sóleo e saginata. Se você escrever, saginata tem uma letra a mais do que sóleo. Então quer dizer que o nome saginata é maior que o sóleo. E o boi é maior que o porco. Não? Não, né? Tá bom, tu esquece. Então decora, decora aí os nomes e te viram. Foi? Olha lá. Então o tênia sóleo ele tá dizendo que é no boi. Não. Sóleo é no porco. Então risca aqui, peraí, deixa eu trocar isso aqui. Risca aqui. Que foi seu hospedeiro intermediário. Não. A tênia sóleo e os randes e granulose são vermes com sistema digestório completo. Sistema digestório completo. Não. Não. Não tem anos, não. Beleza? Não tem anos, não. E a boca eu tô pensando aqui. Porque assim, não é boca. Existe uma estrutura semelhante à cabeça. Chamada de esculix, né? Que é onde ela fixa lá na parede do intestino. E obtém os recursos por sugação. Não é isso, não. Letra C. A tênia sóleo desenvolve a fase laval em ambiente de água doce. Tênia sóleo? Água doce? Não, menino. Não. Então risca isso aqui. Risca isso aqui. Tênia sóleo, granulose, pertence ao grupo dos platelmintos. Que engloba também espécie de vida livre. Tem platelminto parasitante. E tem platelminto de vida livre. Beleza? Me diga um platelminto de vida livre. A planária, não é? A planária, ela é de vida livre. Beleza, meu povo? Show de bola? Então planária de vida livre. Letra... Tá, então pode ser a letra D. Letra E. A tênia sóleo adulta realiza a reprodução no intestino do hospedeiro intermediário. Não. Ela é só no definitivo. A reprodução dela ocorre no definitivo. Beleza? Que é o nosso caso. A gente é o definitivo dela. Então resposta a letra D. Beleza, meu povo? Próxima questão. É a questão 3. Tá mostrando o ciclo aí. Interessante pra gente. Beleza? Vamos lá. Ciclo de vida... Danananana... Da sóleo. Não tá aí na sóleo. Tá aí o porco representado. Sobre a doença causada pelo parasita, que possui ciclo indicado abaixo, pode-se afirmar que... Vamos lá. Letra A. O paciente com tal parasitose pode apresentar... Eu fico olhando aqui pra baixo e depois eu lembro. Não, eu tenho que olhar pra cima pra você ver que eu tô olhando pra cá. Vê se não parece que eu tô lendo a tela aí. Foi ou não? Ih, eu tenho que sair da frente aqui pra você ler também, né? Foi? Olha lá. Se bem que não tá pegando ali, ó. Você tá perdendo. Mas você tá acompanhando com o material aí, não tá? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Que eu acho que dá pra melhorar. Agora, papai. Vê, vê. Agora apareceu tudinho ali, ó. Ó, ó. É, tecnologia. Foi? Então, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos lá. Aqui, ó. O paciente... O paciente com tal parasitose pode apresentar o seguinte quadro clínico. Dores abdominais, sim, porque ela fica no intestino. Beleza? Perda de peso, sim, porque ela compete, ela obtém seus recursos. Quando você tá lá com a solitareazinha, a tenda tá lá dentro, ela pega os seus recursos. Perda de peso e perda de apetite, sim. Porque, pô, tu tá comendo. Né? E aí a bicha tá tirando seus recursos de lá. E aí você vai competir com ela pelo recurso. É a perda de apetite, é passando mal ali e tal, aquela coisa lá. Então, pode ser a letra A. Letra B. Sua profilaxia consiste na educação sanitária, na ação de cozinhar bem a carne e combater o vetor. Vetor não tem vetor. Beleza? Então, deixa eu marcar aqui. Não tem vetor. A transmissão ocorre por meio de se alimentar, né? De carne contaminada. Beleza? É causada pela presença de vermes, nematoda. Não, nematoda? Não, a gente tá falando de platelminto. Como é que é nematoda o vermelho? Não. Beleza? No intestino delgado humano, podendo originar diarreia e dor abdominal. Não. Então, não é nematoda. Cadê ele? Tá aqui. Letra D. Nematoda é de nematelminto. Beleza? Letra D. É adquirida pelo homem quando ele ingere carne de porco contaminada com ovos da tênia. Os ovos do parasita alojam-se no intestino delgado. Só que, olha só. Não é o ovo. É o cisticerco, né? Olha ele aqui, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Foi, meu povo? É a lavazinha aí, ó. Beleza? Carne consiste em ser. Olha aqui, ó. Show? E aí esse cara vai desenvolver lá. Mas deixa eu ver aqui. É adquirido pelo homem quando ele ingere carne de porco contaminada com ovos da tênia. Os ovos parasitados alojam-se no intestino delgado. Não. Foi? Então tá errado aí. Letra E. Os principais sinais. Os principais sinais de tal parasitose são dor de cabeça e epilepsia. Não. Aí se fosse a cisticercose, sim. Se essa lá, se a cisticerco fosse até o cérebro, né? Conseguisse atravessar a parede intestinal, cair na corrente sanguínea e fosse lá pro sistema nervoso. Aí sim, assiste a cisticercose. Beleza? Então, resposta pra gente, letra A. Tudo bem? Beleza, mano. Boa questão, hein? Boa questão, hein? Vamos embora? Próxima question diz assim, ó. Para aumentar a produção agrícola em uma região marcada por forte sazonalidade climática, com períodos de seca prolongados, foram constituídas barragens para melhorar a irrigação. A produção de alimentos aumentou, de fato. Porém, dadas as condições ruins de saneamento básico, também houve aumento de uma parasitose comum em países subdesenvolvidos. Qual foi a parasitose que aumentou com a consequência da alteração feita pelo homem? Presta atenção. A gente tá falando de um alagamento que ocorreu, né? Alagamento, tá falando ali de um ambiente, obviamente, aquático que chegou e aí pode ter contaminado aquela água ali. Só que ele tá falando de barragem, ninguém vai usar aquela água ali imediatamente. Mas ela pode criar a condição favorável para animais se desenvolverem ali ou para um tipo específico de animal. Beleza? Ó, difiteria. Difiteria, não. Não é. Embora difiteria, ela tenha também transmissão pela água, né? Você tenha lá o contato com a água contaminada, não seria difiteria. Teníase, que é a tenha. Ela não vai ser assim porque ela depende do porco, né? Ou do boi. Ranceníase é por contato. Esquistossomose pode ser por causa do caramujo. O caramujo vive em um ambiente próximo à água, né? Úmido. E letra D, doença de chagas não, seria chagas também não. Então, resposta letra D, que é a única que teria aí uma relação com a água devido ao caramujo. Beleza? Perfeito, meu povo. Próxima question. Diz assim, ó. Muitas doenças humanas estão relacionadas à poluição ambiental causada pelo próprio homem. Algumas doenças podem ser provenientes da contaminação das águas por esgoto doméstico, não tratado. Assinado a alternativa que relaciona corretamente o grupo de seres vivos com a doença e com a água como possível meio de transmissão. Bacterioses? Pode. Como a dengue? Não, dengue não é bacteriose. Bacteriose é vírus, né? Então, não é a letra A. Letra B. Viroses, como a amebíase e a hepatite. Embora sejam viroses, não é pela água, né? A hepatite não é pela água. Tem uma que é sexual. Letra C. Protosose, como a meningite. Meningite é bacteriana ou viral. Letra D. Verminose, como a esquistossomose e a ascaridíase. Que tem a ascaris lumbricoides. Beleza? Que é a nossa próxima aula, já dando spoiler dos nematelmin. E letra E. Micoses, como pediculose e sarna. Não, então não é verminose aqui. O que ele quer, então, resposta a letra D. Fácil ou difícil? Mole, né? Molinho, hein? Molinho hoje, hein? Molinho, hein? Se acostuma não, hein? Quer dizer, se acostuma sim. Se acostuma sim. Que o objetivo é responder a questão, trazendo o máximo de conteúdo possível. Deixando você aí de forma confortável. Não tendo um vídeo muito longo. Sendo objetivo e direto. Beleza? Então, por hoje é um K. É um B. É um Osse. Caboce. Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau.